Você gostou dessa caixa de som bluetooth modelo K3 do PUBG? A SelfTatBR está com 10% de desconto utilizando o código FRAG10 Primeiro link na descrição e tamo junto! Pra explicar o porquê do Fab95 e 903 É porque eu sei lá, enjoei um pouco do 103 Decidi dar uma... Mudei Dredan, entendeu? Mano, o FPS ta muito ruim, véi É porque eu tento pulando, meu guerreiro Eu tento filmar uma bosta mesmo? Meu FPS piorou pra caralho FPS ta bom agora, ta bom agora E aí E aí E aí O que é isso? É tranquilo O que? Pegou Tá, fez total sentido não pegar aquele meu tiro com a mira na cabeça dele Você é um malo Obrigado, mano Ela é morta, ela é morta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tá no gado, né, essa catinga, velho? Ou não? Já volta aí, irmão. Calma aí. Um minutinho. Um minutinho, cara. Já volta aí, velho. Cês tão falando duas MK antes de eu pegar, caralho, filho. Duas MK 14? Não dá, mano. Duas, não, não, não. Eu quero ter uma sniper pra brincar. Não, duas, não. Não, não, não. Não, eu quero, cara, eu quero dar uma... Ai, pergulizão, cê não tem nada. Ai, minha moto tá... Ai, que delícia. Aqui, ó. Eu achei que eu tinha perdido a minha moto. Olha que eu voltei, hein. Falei que ia voltar. Falei que ia voltar, eu voltei. Deus, sem carro, pô. Foi mal, foi mal, foi mal. Pegou, mas não pegou a HS. Não fez votação pra duas MK no meio do jogo, né? Não pode ser essa votação. Não pode. Não pode. Eu vou me fui lá pra farm. Oh, porra. Vou descer, me fui no gás. Ok, não tem ninguém aqui. Ok, que dano fez-se? Que porra de dano foi esse? Espera a cura, vou esperar a cura. Não posso tomar a HS. Posso tomar a HS, não vou morrer. Minha descapa triste. Espera a cura, espera a cura. Ah, como vai... Cadê? Parece bebê Mentira da porra Fechou nele, véi Vou matar todo mundo, depois eu resolvo com o guerreirinho Vou matar os caras daqui, eles vão ter que vir direito Quando você embala Vem Para Jamie, cadê um tiro no outro? Não estou Fácil Vou quebrar a porta O que? Vou quebrar a porta Oh, stop respiration, my friend Vou quebrar a porta 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 A porta Guys, deixa like aí na gameplay Comenta o que vocês acharam Divulga aí E é isso Tamo junto Segunda partida do dia Segunda partida da live Testando a TT nova aí Mas Não teve nada de interessante da TT Nessa partida Nessa partida Mas só isso Dá like aí no vídeo Tamo junto, clã Valeu E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau